No final de temporada de Juju Bootcamp... Hoje esse trio vai ter que soar muito para encarar as provas mais difíceis da temporada. Eu me senti no meu limite ali. A vencedora da segunda temporada do Juju Bootcamp é... Juju Bootcamp, final de temporada, terça às 10 da noite, só no I.